Bom Pri, tudo bem então, agora que eu já sei tudo que eu preciso ter para começar, eu já sei que eu não vou desistir, o que é que eu preciso fazer para conseguir clientes e lotar a minha agenda? Três das coisas mais importantes que eu fiz, que me deu a oportunidade de converter 90% dos meus orçamentos em vendas, foi primeiro, a elaboração de kit festa, segundo, foi a criação do meu catálogo virtual e da minha loja, e por último foi o conhecimento em precificação e marketing digital. Com as estratégias do marketing, tráfego, impulsionamento, comecei a atingir diretamente as pessoas que tinham interesse real no meu produto. Os meus anúncios e as publicações que eu fazia nas minhas páginas, nas minhas redes sociais, elas apareciam principalmente para um público específico que eu escolhia, o que fazia as mensagens com pedidos de orçamento chegarem sem parar. Eu também montei vários kits especiais com quantidades e opções diferentes de produtos para atender clientes com todas as condições financeiras, desde só aquele bolinho na garagem até os bufês mais chiques e mais elaborados, isso daí facilitou demais. Obrigado. Obrigado.